Então, boa noite, gente boa. Vamos começar, dando continuidade onde nós paramos, falando a respeito de missiologia. E a gente tinha falado aqui... A gente estava falando sobre o Evangelho enquanto morteador do trabalho missionário. E a importância do amor, compaixão por missões, responsabilidade em cumprir o índice de Jesus, o Espírito Santo em missões, as estratégias missionárias, o preparo do obreiro. Até que a gente falou sobre tantos problemas que alguns de nós podem estar passando na igreja. E pela falta de preparo, a gente pode dizer que tudo é o diabo ou que nada é o diabo. Que tudo é Deus ou que nada é Deus. Então, dependendo do preparo da pessoa, eu até usei o exemplo de Jesus ressuscitando Lázaro, mas não tirando a pedra. Deixando tirar a pedra para aquele que pode tirar a pedra e não pode ressuscitar Lázaro. E ressuscitando Lázaro, para aquele que, olha, você faz a sua parte e eu faço a minha. E para isso é importante o preparo. Porque senão a gente lembra uma história, acredito que vocês já devem ter escutado, de um certo crente que estava numa cidade com bastante inundação. E aí ele subiu, que a água foi subindo, 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 ele foi para o telhado da casa. E aí veio uma embarcação, ô irmão, vem cá, vamos embora, não, Deus vai me tirar daqui. E aí nisso os bombeiros vieram, não, Deus vai me tirar daqui. E aí quando ele já estava lá, lá na ponta do telhado, aí veio o helicóptero, nós vamos te tirar, não, porque Deus vai me tirar daqui. E aí o irmão morreu. Chegando no céu, não sei como, não me perguntem, né, eu não criei a história, mas ele ficou zangado com Deus, chegou para Deus e falou assim, mas por que o Senhor não me salvou? Eu acreditei que o Senhor ia me salvar. Aí Deus falou para ele, você não viu o quê? Eu quis salvar você, você que não viu a minha salvação. Então, muitas vezes, pela falta de preparo, a gente não vê Deus. Onde Deus está, a gente vê o diabo, onde o diabo não está. E quando vai ver, a gente está fazendo da igreja um sanatório. Justamente pela falta de preparo. E o povão fazer isso, tudo bem, você é líder. Então espera-se de você o mínimo de que liga, o mínimo. Então é aquele caso, se o irmãozinho ali fizer uma graça, se ele se confundir em alguma coisa, ele se enganar em alguma coisa, tudo bem, agora você como líder, você é o responsável do campo. Imagine, você está em uma cidade estranha, ninguém conhece você, você só está com uma credencial dizendo que você tem um preparo tal, isso, aquilo, aquilo outro. Você não tem uma história consolidada naquele lugar. Aí você ensina uma besteira. Aí daqui a pouco você coloca o nome da agência que enviou você, da sua denominação, você coloca um monte de coisa aí. Então, Felipe, não é isso? Com o PH? Ah, então está legal. Coloca aqui, por gentileza, para projetar para eles. E aí, a gente tinha falado sobre isso, sendo que... No capítulo 2. Deixa eu pegar aqui... No capítulo 2. No capítulo 2. No capítulo 1. E aí, a gente tem aqui a parte que fala do alcance mundial da obra missionária, em que Jesus, ele deixa aqui declaração. Olha, eu estou indo embora, mas vocês serão capacitados para ser testemunhas. E aí, é interessante observar isso. Todo mundo diz que quer poder do Espírito Santo. Mas, de acordo com o Atos 1.8, o poder é para quê? Vocês vão receber poder para quê? Para quê? Testemunhar. Ser testemunha. Opa, exatamente, pode ser. Vão receber poder para testemunhar. E aí, às vezes, o indivíduo, ele quer o poder pelo poder. E o poder pelo poder parece coisa de criança animada. Ah, eu quero, né? E não aquela coisa do tipo, eu tenho uma responsabilidade. E para exercer esse chamado, para que eu venha assumir essa responsabilidade, eu preciso de capacitação. Então, o poder está relacionado a isso. E não necessariamente é uma questão egoísta, como alguém que quer brincar de mágica. E aí, nisso, Jesus deixou claro que os seus discípulos receberiam poder quando o Espírito viesse até eles. E o objetivo desse derramamento era que eles deveriam ser testemunhas de Cristo em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí, nisso, nós observamos o seguinte. Nós temos tanto as missões no aspecto doméstico, que é o trabalho missionário desenvolvido no país de origem, atingindo o grupo social ou étnico, que ainda não foi evangelizado, ou populações carentes de difícil acesso. Então, a gente tem esse aspecto doméstico. E aí, nós temos também o aspecto transcultural, que seria, como o próprio nome indica, que vão além das fronteiras culturais. Nesse aspecto, não se restringe somente a outros países, embora a maioria do trabalho seja realizado fora. Até porque, se você quiser alcançar um grupo de japoneses que está no Brasil, você está em uma outra cultura, mas não está em outro país. Mas é importante ter a ideia de outra cultura. Por exemplo, quando você estudar hebraico, você vai perceber que se escreve, em vez de ser da esquerda para a direita, é da direita para a esquerda. Então, só o modo de pensar ali já é diferente. Então, se você observar o relacionamento homem-mulher lá no Oriente Médio, hoje, nem na época da Bíblia, hoje, você já percebe o quanto é diferente o relacionamento homem-mulher aqui no Brasil. Então, você percebe a importância de você ter uma noção de cultura. Para quê? Para você não esbarrar em algumas situações, em nome de Deus, que vira loucura. Que assim, você entende que está fazendo a vontade de Deus, mas simplesmente você está atendendo, não a Deus em si, mas o Deus da sua cabeça. E aí, qual o problema? O problema é que essa questão cultural pode servir como um obstáculo para a gente alcançar alguém. Porque o que vai acontecer? Minha missão. É mesmo? Missão cumprida. E aí, nós... Você encontrou o canal, né? Encontrei. Ah, eu olhei a foto assim, eu falei, esse moreno eu conheço. Aí, nisso... Não, apareci? Hã? Aparece a cara de quem se inscreve. Não é? Ah, você queria pesquisar de modo oculto. Não, eu não sabia, fiquei perguntando aí. Não, é ele. Não, mas eu também fiquei procurando. Foi? Ah, sim. Ela até perguntou. Eu tenho a memória que eu... Já fazendo o modo oculto, tem uns Paranauê, perguntas mais jovens. Aí, nesse caso... Mas é Roberlan Julião, palavra simples. Entendeu? E aí, nesse caso, a gente observa que as missões transculturais, além das domésticas, são importantes. Por quê? Porque, às vezes, a gente está pensando em alcançar o cara lá de Iguenebissal. Mas, às vezes, a gente não está se empenhando para alcançar o vizinho. Aí, às vezes, nós estamos pensando no judeu lá de Israel. Mas não estamos pensando numa comunidade judaica aqui em São Paulo. Então, o que acontece? Nós temos as missões domésticas, mas temos também as transculturais. E temos as estrangeiras, que é um trabalho de evangelização localizado fora do país. Que pode ser até para alcançar brasileiros. Mas, de repente, brasileiros que estão nos Estados Unidos, por exemplo, numa época como agora, em que o presidente está combatendo muito a imigração ilegal, quantos brasileiros que, de repente, pegaram todas as suas economias e foram para lá ilegalmente, não estão desesperados. E, na hora de desespero, a coisa mais fácil das pessoas receberem é a pregação. Eu não sei vocês, mas, para mim, o melhor auditório que eu tenho é no sepultamento. O pessoal presta atenção, olha para você, te dá um abraço, te cumprimenta, entendeu? Agora, auditório ruim é casamento em 15 anos. Ninguém está nem aí para o pregador. Mas, se mover alguém ainda fala assim, é, posso ter como fazer só uma reflexão? É, vou pensando um dia. E aí, nesse caso, eu lembro que eu, na minha inocência, na minha experiência, é, um aniversário de 15 anos, e aí, a cerimonialista falou assim, agora nós vamos chegar ao momento mais importante da festa. eu pensei, é a pregação da palavra, não, é a chegada do príncipe. Eu falei, é, está desse jeito. Está rindo? É, minha gente. Às vezes, a gente chega naquele romantismo de ministério, É mais prazer, o príncipe. Foi, quando... Aí, quando... Humildo, né? E aí, quando a gente vai ver, na prática, a teoria é outra. Né? E aí, agora, quando a pessoa, ela está no sufoco, parece que, assim, isso que ela não tem chão para avisar, aí ela recorre à fé. Porque ela já não tem mais nada. Aí, ou ela tem fé, ou acaba de fecho. E, geralmente, nessa hora, né? Daí a importância para nós, como crentes, que a gente tenha fé antes do chão sair debaixo dos nossos pés, né? que nem aquele caso. Aproveita que agora está no tempo de paz para treinar. Né? Então, já que agora está tudo legal, você está ali, aos pés do Senhor, se consagrando, andando ali, de bem com o Pai, tudo bonitinho. E aí, quando o chão sair debaixo dos seus pés, você está com um bom condicionamento espiritual. Agora, o que acontece com alguns? Eu vivo como se não necessitasse de espiritualidade. E aí, diante de uma situação como essa, o que que acontece? Eu descanso, eu não treino, eu não me preparo. Quando vem a bordoada, eu não tenho estrutura. E aí, nessa hora, né? É nessa hora que eu vou começar a me preparar para o embate. Agora, pensa num guerreiro que vai se preparar para o embate na hora que ele está na luta. Imagine se, de repente, numa luta de MMA, você começar a se atrenar depois que você estivesse lá dentro do octógono com a versão Silva. Agora que você vai treinar, meu filho? Era porque você estava treinando há 10 anos atrás, né? Então, às vezes, eu estou usando uma analogia grosseira, mas às vezes a gente faz isso na guerra espiritual. Quando a casa está caindo, aí a gente liga para o pastor, aí a gente procura as irmãs para orar, aí a gente vai buscar conselho, aí a gente começa a ler a Bíblia, quando era para a gente estar preparado antes da tragédia acontecer, antes da ameaça chegar. Que aí, quando viesse, você já está com condicionamento, em vez de ter que aprender na hora, não é mesmo? E aí, voltando para cá, a questão das missões estrangeiras, a questão das missões estrangeiras, na hora da crise, eu dei o exemplo, né, dos brasileiros, é, imigrantes ilegais nos Estados Unidos, que seria uma, um exemplo, ou então, de repente, a, a questão, né, de venezuelanos, eu não sei como a coisa estaria agora, né, até porque o presidente eleito de lá, está tendo um pouco de dificuldade com o presidente eleito daqui, né, então, eu não sei se de repente, né, perdão, o nosso nome? Eric, né, vai que o Eric vai para lá como missionário, e aí, o pessoal do Maduro acha que ele é espião, não é mesmo? Então, aí, é um espião, né, do fascista, né, Jair Bolsonaro, né, esse negócio todinho, e aí, tentei imitar o castelheiro e falei mais de português, né, quem não sabe, não é um problema. E aí, nesse caso, é, que eu achei tão bonitinho ele falando hoje no jornal, é, e aí, diante de uma situação dessa, eu não sei como seria, mas observe bem, o caos que está instalado lá, nessa hora, o coração das pessoas precisa estar mais aberto, né, não deveria ser assim, né, deveríamos estar abertos ao agir de Deus, inclusive, nas horas boas da vida da gente, né, não deveria ser no corredor de hospital, não deveria ser numa capela de cemitério, não deveria ser na hora do desemprego, não deveria ser nessas horas, mas, infelizmente, né, nessas horas, parece que o coração das pessoas está mais sensível para o favor divino, e a gente não pode perder essa oportunidade, o problema é que, será que o burro do crente fala assim, tá vendo? E aí, começa. Aí, assim, é uma perda de oportunidade de evangelização incrível de alguns, né, aí volto mais uma vez a falar, a importância do preparo, né, do indivíduo perceber que assim, ele precisa, pelo menos, saber falar com as pessoas, pelo menos isso. E aí, alguém vai dizer assim, ah, hoje em dia, os crentes são muito cheios de estudo, não tem nada disso lá no Novo Testamento, tem sim. Paulo fala, persistes em ler, persistes em ler. Então, a gente vê lá de trás a importância da instrução. Quando, por exemplo, o indivíduo fala sobre a lei, Jesus fala pra ele, como é que você interpreta? E aí, nisso, quando o Eulubo tá lendo, Felipe tá dizendo, você entende o que você tá lendo? Então, a gente percebe que a instrução, ela é importante. E eu não sei se dá pra perceber que quem não gosta de instrução, não pode ser visto como alguém sábio. Porque uma das marcas do sábio é perceber sua ignorância e a necessidade que ele tem de se preparar um pouco mais. E aí, diante disso, nós falamos das missões domésticas, transculturais, estrangeiras, e aí, tem as missões organizadas, que é feito por fé, porém com organização e cuidado. o missionário é convidado de maneira correta, com sustento adequado. Geralmente, perdão, gente, depois dos 43, eu comecei a ficar tendo que fazer assim pra ver, mas eu vou, de repente, mês que vem, eu já tô com óculos. E aí, nesse caso, né, o... a gente observa aqui, que as missões organizadas, é um caso em que, obreiro, olha, você vai passar por um processo de seleção, sua formação, seu histórico, sua igreja, seu pastor, né, e aí você vai receber um sustento, se vai com a família, vamos ver uma residência pra você, sua família, pra que seu filho possa estudar, ter uma formação decente, coisas do tipo. é quando a coisa é feita de uma forma em que essa pessoa, ela, como eu posso dizer, deixa eu ver aqui, essa pessoa, ela é recrutada por uma agência ou um departamento de missões que atua em conjunto com outras igrejas que repassam repassam fundos de ajuda para manter a obra missionária. Então, eu não sei como é na denominação da Assembleia de Deus, mas na denominação Batista, nós temos o Departamento de Evangelismo e Missões no campo estadual, nós temos a Junta de Missões Nacionais no campo brasileiro e temos a Junta de Missões Mundiais no campo internacional. Aí, essas organizações missionárias, elas, mandam material de promoção para as igrejas. Aí, uma vez ao ano, em março, no campo brasileiro, em junho, no campo do Estado do Rio de Janeiro, e em março, no campo mundial, em junho, no campo estadual, e em setembro, no campo nacional. E aí, a igreja manda a oferta e aí, eles distribuem isso sustentando os obreiros. Então, isso é um trabalho que a gente chama de organizado. como seria o trabalho independente? Nesse caso, a responsabilidade do trabalho, ela, é, recai totalmente sobre o próprio missionário. Ele não é convidado por ninguém, né, nem por ministério, nem igreja. Seu sustento não é organizado, depende da ajuda de voluntários que arrecadam dinheiro entre si pra mandar pra ele, assim por diante. Então, tem gente que acha que o trabalho missionário independente é feito por fé e o trabalho missionário organizado não é feito por fé. Tudo é feito por fé, porque toda obra de Deus precisa ser feita do tamanho de Deus. Porque se não for do tamanho de Deus, é, nós vamos ter aquela sensação de que a gente fez na capacidade da gente. É, como aquele caso. Se você sai daqui, né, agora, pra pregar pra algumas pessoas e você tem aquela sensação de que as pessoas se converteram porque o seu argumento foi infalível, fica complicado. Até mesmo pra você, porque o dia que você tiver um desafio maior, você não vai ter ousadia, porque você pensa se está além da minha capacidade. Agora, se você faz algo do tamanho de Deus, o dia que você enfrentar algo bem maior do que você, você vai ter ousadia também. Porque você pode dizer como Davi, o Deus, que entregou na minha mão o leão e o urso, é o Deus que pode entregar esse circunciso na minha mão. Então, é importante ter a ideia de que tudo deve ser feito por fé. Eu só entendo, opinião minha agora, que o trabalho independente tem que ser uma coisa muito clara da parte de Deus. porque uma coisa é você ir solteiro para o campo missionário. Outra coisa é você levar mulher e filho e aí lembra aquilo que nós falamos do preparo do obrego? Às vezes o indivíduo vai na orelhada. E aí, qual é o problema? O problema é que às vezes a pessoa está dizendo que Deus mandou o que Deus não mandou. Entende? E qual é a parte complicada? Ficar na conta de Deus. É que nem eu lembro de uma vez um parente meu que vivia dizendo que Jesus ia voltar no ano 2000. Eu passei anos ouvindo ele dizer isso. Aí, o que aconteceu? Por azar do meu parente eu não dormi o meio. Aí, passou 2000, né? Aí, veio janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, então, aí, eu não estou entendendo porque Deus disse que ia acabar. Aí eu falei, será que Deus não disse uma coisa que o irmão interpretou o outro? Ou seja, eu nem disse para ele que eu duvidei que Deus falou com ele. Falei, de repente, a mensagem até era de Deus, mas parece que a decodificação da mensagem não era a mensagem adequada. Aí eu lembro, né, de um camarada que chega para o pastor dele e fala assim, pastor, olha, eu quero que o pastor me dê uma recomendação para o seminário porque Deus mandou ele para o seminário. E aí o pastor falou, como assim? Eu olhei para o céu e vi três letras numa nuvem. vocês devem conhecer essa história. Está lá, V, P, B. E aí nisso, o pastor, tá, fale-me mais sobre isso. E aí nisso é, o obreiro tem que ter discernimento, ele não pode ir em qualquer coisa, né? É papel do obreiro. E aí nisso, ele, o pastor é simples, V, vai pegar a Bíblia. E aí o pastor falou para ele, será que não foi? Vai plantar batata? Entendeu? Então, às vezes, o que acontece? A pessoa, ela não tem aquela, aquela percepção, né, de que assim, olha, eu tenho que juntar vários elementos aí, né, porque é o seguinte, se Deus mandar, você está calçado. Agora, se é você que se abertura, você coloca o nome de Deus em cheque e pior, por uma decisão que foi sua e não de Deus. E aí observe bem, esposa, filho, tem que ser um filho revoltado com Deus por uma coisa que Deus não fez? Não, é um negócio para se pensar. A mulher também, porque, quer dizer, a mulher nem nem tanto, porque é o seguinte, a mulher escolheu doido, o filho não escolheu. Né? É, a mulher escolheu. Ela olhou e falou assim, ele é o homem da minha vida. A mãe falou, não é minha filha, estou te avisando. Mas ela acreditou, foi, o problema é dela. Agora o filho não, coitado. O filho nasceu. Né? E aí o meu filho vai pagar por uma consequência minha? É como, por exemplo, eu sou do pensamento de ser pastor de tempo integral. Só que o seguinte, meu filho nasceu. Então, eu e minha esposa, a gente dá o nosso jeito. Meu filho nasceu. E aí, vez por outra, minha esposa canta um ré. Acabou o leite, acabou a fraca, acabou o leite, acabou a fraca. Não, não, né? E aí, diante de uma situação dessa, é, pastor pedir aumento é um negócio complicado, né? Todo mundo vai olhar mal um negócio desse. É assim, todo mundo pode pedir aumento. Se o pastor pedir, não é mesmo? Se o irmão chegar, né, com C4 Palace na porta da igreja, o pessoal, uau, o irmão dá até testemunho. Se o pastor chegar com Siena em 2016, o negro já fica assim, ah, chegou aqui com Fusquinha, olha como é que tá. Então, o que que acontece? Diante de uma situação dessa, claro, é lá na Lugua Sul, é Caxias, não tem essas coisas. E aí, em relação a isso, o que que eu observo? Tô dando o meu jeito. Vendo meus livros, né, é, tô tentando ver se aumento meus inscritos no YouTube, né, pra ganhar alguma coisa também. Embora, ganha dinheiro com o YouTube falando sobre bíblia, eu não sei se eu vou conseguir alguma coisa, né, que é geralmente o pessoal que ganha muito é com bobeiro. E aí, nesse caso, com todo respeito a bobeiro, né, pra quem faz, é uma coisa importante e pra quem assiste também é, né, pra mim é que é bobeiro. E aí, nesse caso, é, é, eu entrei, né, em contato com a, com a Uber, né, pra ver a situação, só que eu tenho que ter um tipo de habilitação pra trabalho remunerado. E como eu acabei de renovar a minha habilitação, então, eu não vou gastar mais dinheiro agora, né, porque, é, tá escrito que você vai pagar o Duda, que é o débito único, mas quando chega lá, não é só débito único, você paga o débito único no banco, mas você paga tanto pra fazer o exame médico, e aí, se der algum problema no exame médico, você paga mais tanto pra um rei exame. Por que que existe o Duda? Eu não sei, porque Duda quer dizer débito único, né, mas se eu paguei outras coisas, como é que aquele débito era único? É verdade, eu nem pergunto, tá, né, deixa eu falar. E aí, nesse caso, diante dessas, dessas coisas, o que que eu fiz? Vou deixar essa situação, pra depois, mas eu vou dar o meu jeito, por quê? Minha esposa, quando casou comigo, ela sabia que estava casando com alguém que queria ir pro Ministério Pastoral. Eu falei pra ela, nós ainda íamos ficar no noivos, eu falei pra ela isso, ela aceitou. Então, a gente não tem carne pra comer, ela aceitou. A gente, por exemplo, que tá morando de favor na casa de um parente, ela aceitou. Meu filho, tá dando pra conhecer a diferença? Eu não tô dizendo que eu vou deixar a minha esposa viver de qualquer jeito, mas só que é o seguinte, em submissão a Deus, vambora, e ela vai comigo. E se ela reclamar, eu posso até dizer, mas eu te avisei como seria, não é mesmo? Se você fosse esposa de um militar, você não ia ter que passar a sua vida indo pra tudo quanto é campo, longe da tua mãe, do seu pai, isso e aquilo? Então, você casou com um camarada que assim, Deus mandou ir lá pra não sei onde. Viver do que? Não sei, mas Deus mandou. Mas Deus mandou. Agora, digamos, se você tem filho, aí, seu filho, de repente, precisa de alguns cuidados especiais. Às vezes, a criança tem alguns problemas de saúde. Então, tem várias e várias situações. Aí, numa hora dessa, como eu disse, eu entendo que o Ministério Pastoral de Tempo Integral te dá mais tempo pra muita coisa. Você pode, ao mesmo tempo que você pode ver televisão o dia todo e dormir de tarde, você também pode preparar sermão com mais qualidade, você pode visitar mais pessoas, você pode... Tá entendendo? Ou seja, pra quem é preguiçoso, até o cara que trabalha fora, ele pode ser preguiçoso com a igreja, né? E ser preguiçoso com o trabalho também, né? O chefe fala assim, pula, já botou o negócio aí na prateleira? Peraí, peraí que eu tô atendendo o meu ovejo. Mas e aí, irmão, como é que foi? E a fulana? Ah, fulana é terrível, né? Diz ele que está resolvendo coisa da igreja. Então, eu sou desse pensamento, mas eu entendo que o obreiro, ele precisa sustentar dignamente a sua família. Ele não pode sacrificar a sua família porque Jesus já morreu pela igreja. Ele morrer não vai salvar a igreja e ainda possível, se for obrecer, vai aparecer o urubu rodeando a viúvinha. Entendeu? Tem que ficar ligado. E aí, nesse caso, o que você ia falar, gente boa? Eu já ia ter naquela hora. Um amigo meu, ele foi com ele. Amigo seu mesmo? É. foi lá onde a igreja que é o bom delegado. Ele foi pro Chile. Fazer uma missão lá no Chile. Independente ou uma agência? Independente. Independente. Chegou lá, ele perguntou uma pessoa assim, onde tem um banco em Itaú? Vai vir falando um pouco espanhol. Aí ele perguntou, olha o banco em Itaú aqui. Aí ele vai aqui, aí ele explicou, olha o banco em Itaú no Brasil. Não faz muito nada. Deus falou pra mim antes, esperar você, você vai ficar dedicado. Já tem uma cama, mas com ele preparado. Aí é diferente. Estou falando a série. Quando Deus... Está dando pra entender? Aí é diferente. Agora, quando o indivíduo, ele tem a certeza absoluta que Deus fez o negócio, está entendendo? Agora, por exemplo, se você observar hoje, a coisa tem gente que é assim, fala que Deus mandou as coisas como quem come a barra de chocolate. Por exemplo, não sei como seria que o pastor bolo a de mim, mas se uma pessoa chega no meu gabinete e fala assim, pastor, eu vim aqui dizer que Deus falou pra eu fazer isso, isso e isso. Não é. Se Deus já falou, eu sou patente de baixo, eu vou dizer o que pra você? Entendeu? Então, assim, tem gente que, assim, é... É tão... A coisa é tanto assim, né? E... Você vai fazer o quê? Agora, uma coisa eu sei. Quando Deus chama capacita e sustenta, entendeu? É como o caso de Elias. Ó, vai, vai ter uma viúva lá que vai sustentar você. Talvez um de nós questionaria, ué, mas uma viúva, coitada, naquela época não tinha INSS. Como é que ela vai se sustentar e me sustentar? Mas Deus falou pra ele. Quando, por exemplo, Elias está ali prostrado, vem o ovo e traz a carne. Se sou eu, eu ia perguntar de onde vinha a carne. Mas Elias era mais crente que eu, perguntou. E aí, nisso, veio a carne. Tinha água do riacho. Beleza. Porque Deus dá um jeito. Eu não estou dizendo que Deus vai dar filé nenhum. Deus vai sustentar. É diferente. Por exemplo, necessidade é uma coisa, luxo é outra coisa. Que Deus dê luxo, mas o que Ele promete é sustento. E aí, diante disso, e aí, diante disso daí, qual é a parte, a parte complicada? É que às vezes o indivíduo, ele não foi chamado por Deus, ele não foi recomendado por Deus, mas ele acha bonito. Acha bonito. Ah, mas tão bonito o irmão lá na frente falando, eu quero ir pra ela falar. Mas vai falar o quê, irmão? Não sei, eu vou chegar lá e Deus vai botar na minha boca. Como assim? Está entendendo? Ou seja, você lê alguma coisa? Porque a Bíblia diz que o Espírito iria lembrar aquilo que ele ensinou. Se você não tem nada aprendido da parte de Deus, como é que o Espírito vai te lembrar? Ou o Espírito é quebra galho, que vai fazer uma mágica e você, sem precisar ler, você vai chegar, está dando pra entender? Então, é um tipo de situação que assim, tem gente que trata Deus como se fosse o gênio da lâmpada. E Deus não é o gênio da lâmpada. Deus é o dono da obra, é uma pessoa séria e quem brinca com ele, uma hora vai aceitar as contas. E assim, eu espero que nunca aconteça comigo de Deus chegar pra mim e falar assim, devolve a minha igreja. Que eu me, que Deus me livre desse dia. Que ele até me deu um puxão de orelha, me deu uma chamada, mas que ele veja que assim, eu estou errando por ingenuidade. e não assim, ah, eu quero, eu acho legal, isso é bacana, é bonito, o pessoal bate palma, a igreja está cheia. Não, eu não quero isso. Até porque, a igreja está enchendo. Está dando pra entender? Porque o trabalho principal é o resgate de pessoas, é a salvação de pessoas. Não o número de membros, não o tamanho de salário, não quantas vezes se troca de carro. Porque tem gente que, hoje em dia, a mentalidade é, se Deus abençoou a sua igreja, sua igreja tem que crescer em número. Se Deus abençoou a sua igreja, né, seu salário tem que aumentar. Por exemplo, tem gente que diz que pastor que tem muito dinheiro é ladrão. Aí você pensa assim, então é só o pastor ser duro, né, mas diz que o pastor duro